Passou uma vez? Deixa secar um tempão Não ficou da cor que você queria? Passa a segunda vez Deixa mais um tempão Até ficar da cor que você deseja Tá? Pode falar Tá Ô, Prô Eu tenho Caso, eu posso fazer aqui mesmo? A tinta? Pode, não tem problema não João, pode acertar a tinta? Ih, tá tudo embaçadinho Não consigo ver Ô, Prô, pode ser guache, né? Pode, João Pode sim Não tem problema não Tá? Pode, gente Pode ser a tinta guache Que eu quero que vocês pintem Porque é a tinta pra criança, tá? Se a mamãe em casa tiver tinta de tecido E vocês quiserem pintar com tinta de tecido Pode pintar Porém Tem que colocar uma roupinha Bem antiguinha, tá? Porque senão vai pegar na roupa de vocês E limpeia em Cristo e tira depois Quando vocês forem pintar Coloca jornal No local que vocês forem pintar Pra não sujar a casa Não sujar a mesa da mãe de vocês Nem o chão Pinta em cima do jornal bem bonitinho Tá? Pra não fazer sujeira Tem que pensar em tudo, viu? A gente vai usar o jornal, né? O jornal Tá, agora a gente vai pro número 3 Os indígenas Decoram seus trançados Com desenhos geométricos Variados e coloridos Agora é a sua vez Decore os textos usando a sua criatividade Então aqui embaixo Nós temos vários desenhos Pra vocês se inspirarem, tá? Na 266 Aqui, 266 Na 267 Eles colocaram dois tipos de textos diferentes Então o que vocês terão que fazer? Olhar a inspiração Das decorações Que eles estão dando exemplos pra gente Geométricos Dá 266 E você vai decorar como você quiser Da cor que você quiser Do jeito que você quiser Os dois Dá 267 Então a gente ainda tem 10 minutos de aula Se não conseguir terminar agora Pode terminar em casa E amanhã vocês vão me mostrar Ô, Prô Eu não entendi A gente vai ter que fazer um símbolo Qualquer marca, João Qualquer marca, tá bom? Pode falar, Matheus A gente vai fazer um símbolo Dentro desses dois potes E depois pintar Isso, exatamente Pode fazer colorido? Pode fazer colorido Professora, pode fazer assim? Primeiro, já usa lápis de cor Vai fazendo as coisas Aí depois Fica tipo assim Então eu vou fazer de outra forma Pintar primeiro Depois fazer com lápis de escrever Pode Tá? Aí vocês que vão decidir Já pode começar? Pode começar Já era pra ter terminado A gente vai fazer de outra forma Obrigada. Desenhe um símbolo no pote. O símbolo tem que ser o do livro? Você vai se inspirar. Se você quiser criar o seu, você pode criar, tá bom? Você vai se inspirar. 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 Obrigado. 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 Então, ó, já deu R$17,45. Quem não conseguiu terminar hoje, porque eu sei que dá um pouquinho de trabalho, vai fazendo com calma, passa bem colorido, tá? E... A gente... Deixa eu dar uma pausa aqui, sem querer abrir o vídeo. E aí amanhã vocês me apresentem, tá bom? O que cada um fez nos dois cestos. Combinado? E amanhã a gente termina a artes e entra no livro 3. Vocês viram quanta coisa tem o livro? É muita coisa. Então, às vezes a gente fala, vamos entrar no livro 3. Tem muita, muita coisa. Pra gente estudar, pra gente ver. Muitas coisas que a gente precisa... Entrar em detalhes. E aí acaba que é pouco tempo pra muita coisa, tá bom? Então, amanhã a gente continua. Um beijo. Bom descanso pra vocês. E já vão pensando aí naquilo que a gente combinou, tá bom? Segredo. De lição de casa vai ficar só essa? Quer mais? Vou passar. Não, 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 não. Obrigada. Tá bom, beijos. Beijo. Tchau. 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 Tchau.